A Câmara Municipal de Constância realiza este sábado o Grande Prémio da Páscoa de Constância Streaming Race Air Redes. A iniciativa tem início marcado para as 10 da manhã de sábado e vai ter transmissão em direto no Facebook e no YouTube do município de Constância. Como disse a Aertes, o Presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, a prova já terá um número significativo de inscritos. Sim, efetivamente foi um desafio que nos foi lançado pelos técnicos, principalmente pelo técnico que está ligado à área de desporto, porque não fazemos o Grande Prémio de forma online, de forma digital, e ao dia de ontem, hoje não sei, mas ao dia de ontem, estávamos com boas perspetivas, portanto já tínhamos 300 pessoas inscritas, o que para algo que é online é um número que nos deixa alegres, contentes, atendendo que ainda as inscrições sejam até ao dia 2 de abril, portanto ainda temos aqui alguma margem de inscrições, portanto e contamos que até ao final das inscrições consigamos chegar aos 500 inscritos, o que é no âmbito da prova e nos modos em que a prova se vai realizar, um número muito significativo. Eu acho que a prova, o principal destaque que há é que, numa altura em que as pessoas já acusam alguma saturação também um bocado por estarem confinadas em casa, não poderem sair, não poderem fazer nada, acho que o facto de poderem fazer o desporto ao ar livre é algo que também ajuda a ultrapassar de forma diferente e de forma mais fácil este período difícil que atravessamos.